Fantasia, ok. Marchinhas, ok. Mas o que também não pode faltar nesse carnaval é o kit de prevenção para evitar as doenças sexualmente transmissíveis, as DSDs como a AIDS. Nesse bloquinho carnavalesco com pacientes em tratamento na rede de assistência à saúde mental do estado, não faltou animação e nem ações educativas de prevenção. A importância é falar de saúde de maneira integral, seja aquele que tem de certa forma não ter uso abusivo de droga, mas aquele que possa exercer sua sexualidade de maneira consciente. Então nós unimos todas as ações da prevenção entregando preservativo, mas também pedindo para que as pessoas moderem no uso abusivo de álcool, por exemplo, e de outras drogas. Porque a nossa intenção aqui é trabalhar com a fantasia, é trabalhar com alegria. Então a gente entrega todos os usuários, profissionais e comunidade nesse momento de festa. E não é porque eles estão em tratamento em saúde mental que a prevenção será deixada de lado. Exatamente, todos têm acesso a esse tipo de prevenção porque acabam ficando conscientes e lembrando da valorização das suas vidas. Esse cuidado é importante porque as DSDs são oportunistas, causadas por vírus ou bactérias que se transmitem principalmente através das relações sexuais, sem o uso do preservativo com uma pessoa que esteja infectada. Dados do Ministério da Saúde mostram que o Maranhão ocupa o primeiro lugar no ranking da taxa de mortalidade pelo vírus HIV, sendo 5,5% de mortes para cada 100 mil habitantes. Já dados da ONU apontam que 90% das pessoas que contraíram o vírus são soropositivas. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, desde 1985 até outubro de 2018, mais de 19 mil pessoas foram detectadas com o vírus HIV no Maranhão, com 62% dos casos sendo em homens e 38% em mulheres. Mas muito tem sido feito para reverter esse número, tanto pelo município quanto pelo estado. O trabalho de prevenção também chega nas escolas públicas com jovens e adolescentes. A gente está com a faixa etária, eles têm em torno de 15 a 17 anos, né? Então, assim, é determinante para a gente estar conscientizando, para estar, vamos dizer assim, despertando neles essa questão desse cuidado, dessa preservação. E para isso se efetivar, a gente tem realmente viabilizado a realização de palestras em torno disso, dessa temática, entendeu? Trazendo profissionais, trazendo as instituições públicas, entendeu? Para estar dando esse recado. E os alunos reconhecem essa importância. Os adolescentes em si estão começando a vida agora, a vida sexual, inclusive. Essas doenças, tipo, têm um valor tão negativo na vida da pessoa, como uma AIS, uma gonorréia, tricomaníase. São doenças que, se a pessoa adquirir, vai influenciar demais na vida da pessoa. Ao conversar, eles reconhecem que as gerações mudaram e os adolescentes de hoje são diferentes de décadas atrás. Por isso, quanto mais cedo o acesso à informação, melhor para evitar novos casos. Eu acho que está tarde, na verdade, porque desde os... Para mim, acho que desde a demais idade, já devia começar a se conscientizar, conhecer o assunto, para que mais no futuro não poderia ocorrer esse problema.